Na BR-259, durante uma operação de trânsito, a Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem de 57 anos que, segundo a polícia, dirigia em atitude suspeita. É, a pessoa fica... o zoião, né? Pupila de lata, a pessoa fica toda esquisita, nervosa. A polícia consegue entender. Ao ser parado, os militares descobriram que o suspeito tinha problemas com a justiça. É isso que aparece aí, né? Que problema, hein? O sargento Leonardo Mansky, ele que estava na ocorrência, ele vai contar quais são os problemas do homem. Após a verificação dos documentos, o autor estava um pouco inquieto e foi feita a verificação aí no Banco Nacional de Dados aí e verificado contra esse autor em um mandato de prisão em aberto por pensão alimentícia. E, diante dos fatos, foi percebido também que o condutor apresentava um hálito etílico, um andar cambaliante e os olhos vermelhos. Foi convidado mesmo para fazer o teste de alcoolemia, sendo que o mesmo negou. Diante dos fatos aí, das duas infrações aí, do crime de trânsito e da pensão alimentícia, o autor foi preso e encaminhado a esta delegacia para as demais providências cabíveis.